Com o agravamento da crise, muitas construtoras enfrentam problemas financeiros e os atrasos na entrega de obras se tornaram problemas comuns, o que obriga muita gente a adiar o sonho da casa própria, né? Daniela ia pegar as chaves do apartamento em julho do ano passado. O casamento dela estava marcado para agosto, mas até hoje a construção do condomínio não terminou. O atraso fez a vendedora adiar o casamento. Não tem como marcar casamento sem uma data prevista para entrar no apartamento, quem casa quer casa, né? Outros proprietários também estão indignados. A mulher de Michel está grávida, mas ele ainda não sabe quando vai conseguir montar o quarto do primeiro filho do casal no apartamento novo. Deram um prazo há mais de 180 dias, não cumpriram, agora deram um novo prazo para março e dificilmente a gente acredita que eles vão conseguir cumprir. A construtora já adiou a entrega do condomínio três vezes. No site da empresa, uma tabela mostra quanto falta para a obra ficar pronta. Algumas etapas, como instalações elétricas e hidráulicas, ainda estão pela metade. Os futuros moradores já fizeram diversas reuniões com a construtora responsável pela obra, mas a justificativa dada pela empresa não agradou os proprietários dos imóveis. Como que é conviver com essa situação? Isso gera uma indignação muito grande, principalmente a falta de confiança na construtora e o que nos é passado, porque eles não passam uma data verdadeira para nós. E agora, o próximo passo, você já tem em mente? O próximo passo é procurar meus direitos junto à justiça. Ficar inventando desculpas a cada três, quatro meses que vai entregar, vai entregar e nunca entrega? Aí não dá. Tem gente aqui passando fome praticamente para pagar essas taxas. O atraso na entrega de imóveis comprados na planta é a principal queixa registrada pelo PROCON contra as construtoras. E muitos casos vão parar na justiça. De acordo com o último levantamento feito pelo Instituto em 2016, em um ano, o número de processos na justiça paulista aumentou 45%. Foram cerca de 5 mil ações em 2014 para pouco mais de 7.500 em 2015. A construtora pode esticar o prazo da entrega por até 180 dias, de acordo com a lei. Mas isso só pode acontecer em situações extremas. Somente pode ser invocado o prazo de carência, geralmente 180 dias, desde que haja motivos que a construtora não possa controlar. Que é o caso fortuito e força maior. Por exemplo, questão de mão de obra, não chegou equipamento, habites, isso é problema da construtora. Isso não é caso fortuito nem força maior. Se os critérios para o atraso não forem respeitados, a orientação é que o proprietário procure um advogado. Ele pode pedir a rescisão do contrato, é bem possível isso, ou seja, a devolução do preço que ele pagou. Ele pode pedir ou ficar com o imóvel e pedir uma indenização material, que seria os lucros cessantes. Ele não está usufruindo o imóvel. Geralmente, a justiça fixa em 0,5% do valor do imóvel por mês. E também, dependendo do caso, o consumidor pode pedir danos morais. Sem dúvida, a gente vai procurar a justiça. A gente não vai ficar no prejuízo assim à toa. Nós entramos em contato com a construtora responsável, mas não tivemos retorno.